É uma festa super grande, nem foguete de abóbora que também vou fazer Olá people! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, sejam todos bem-vindos E antes de mais nada eu queria convidar você que está aí do outro lado da tela Para se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação e se puder compartilhar Bom, hoje é sexta-feira, dia 21 de abril E hoje para os muçulmanos é o ID, é uma festa super grande E para quem não sabe, o pai do Mel, meu marido, ele também é muçulmano Por isso não podemos deixar essa data passar assim em branco Ele esteve durante um mês de jejum, é assim como os muçulmanos fazem todos os anos E quando chega esta data do ID, eles vão celebrar assim em grande estilo Vão para a mesquita, fazem aquela oração, eu não sei muito bem porque eu sou cristã Então vou levar vocês comigo para acompanhar mais uma rotina Vou fazer algumas coisas, alguns salgados, um almoço super bom E passar o dia aqui em casa, assim, festejando esse ID Eu espero muito que vocês gostem de nos acompanhar Não se esqueça de deixar o seu like Aqui tem as batatas para fritar, eu tive que comprar Aqui em casa não tem, está bastante cara a batata, o quilo está... Está 60 metros em casa o quilo Tem folhas de abóbora que também vou fazer E aqui tem as batatas que estou para descascar agora para fritar Aqui em casa não tem a batata, então eu comprei assim, está muito cara O quilo de batata, depois são bem fias E aqui em casa não tem a batata, então eu vou fazer Já está bastante coisa, já fiz o pudim, já está tendo fogo, já está a cozer Já sei o frango, fiz o arroz E agora vou ter que fazer, vou fazer um caril para ter um pouquinho de molho porque é tudo seco Arroz branco, frango assado, camarão frito, aluaguinho, já tem receita aqui no canal Batatas fritas, então fica tudo muito seco Para ter um pouco de molho eu vou fazer pedaços, já sim Vou tentar fazer em forma de molho, só para ter o molho, para acompanhar Já são 12 horas, já é meio dia e ainda não almoçamos Eu estou aqui a fazer as coisas e ainda tenho que fazer os rissões Porque pensei assim, deu uma ideia de fazer porque tenho camarão Então vou fazer pouco, vai depender mesmo da quantidade de camarão que eu tenho aqui Porque eu gosto dos rissões bem recheados Então é só o Melvin ali brincando com panela Não sei fazer muita cagada aí E aqui eu já fiz o caril Estou a fazer assim de uma forma super rápida Só porque eu quero o mesmo molho Olha só esse fogão, bem diferente Então aqui nesta panela já tem o pudim, já está aí a cozer Eu coloco essas pedras por cima Que é para não sair nenhum ar nas laterais E aqui temos essa beluzura E aqui temos a nossa beluzura deste frango assado Ficou assim super bonitinho Tem receita aqui no canal E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E já, agora vou descansar, porque o dia foi muito puxado. Comenta aqui embaixo pra você, que é muçulmano, como foi o osso ide, né, pra eu ficar essa beira. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, beijo gostoso no coração de todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.